Música Principal esperança de gols em 2020, Marcelo Moreno não conseguiu balançar a rede nas cinco primeiras partidas de sua terceira passagem pelo Cruzeiro. Apesar das dificuldades enfrentadas no retorno ao futebol brasileiro, o boliviano de 33 anos mantém o objetivo de recuperar a condição de maior artilheiro estrangeiro celeste, além de recolocar a equipe na primeira divisão nacional. Moreno se isolou na primeira posição com 45 gols ao anotar o segundo gol da vitória por 2 a 1 sobre o Fluminense em 7 de dezembro pela última rodada do Brasileirão de 2014. Para retomar o posto, ele precisa marcar mais cinco vezes nesta temporada. O atual líder é o uruguaio Arrascaeta, que contabilizou 50 gols de 2015 a 2018, até ser vendido ao Flamengo. Música 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 Música